Olá, esse é o programa Claramente, trazendo para você informações em cada programa sobre algum aspecto do sofrimento mental e passos para adquirir a saúde mental, adquirir um melhor desenvolvimento das suas capacidades mentais. No programa de hoje nós vamos abordar alguns passos para lidar com a ansiedade exagerada. Mas é importante nós entendermos o que é uma ansiedade. A ansiedade pode ser uma coisa agradável quando ela é uma expectativa de uma coisa boa que vai acontecer na sua vida, que você está esperando. Você está querendo encontrar com o seu namorado depois de amanhã, então isso vai ser uma coisa agradável para você. Você fica com uma ansiedade, estou querendo encontrar com ele, ou você vai ter o início de um novo trabalho, você está ansioso, ansioso para começar esse novo trabalho. É uma ansiedade normal, ela não tem nenhum tipo de patologia, de classificação aí no código das doenças, faz parte do ser humano normal. Agora, a ansiedade, ela pode aumentar, ela pode crescer, ela pode ficar exagerada, ela pode começar a tomar conta da sua cabeça, ela pode começar a perturbar a sua forma de pensar. Ela pode começar a criar alterações na sua emoção e, portanto, na sua conduta. Agora, vamos pensar um pouquinho, mas afinal de contas, o que é ansiedade, então, anormal? O que é uma angústia? A angústia, ela pode ser usada aqui, vamos usar ao longo dos programas claramente, angústia como sinônimo de ansiedade, ansiedade alta. Então, angústia para alguns autores é uma preocupação, uma perda da paz interior, uma falta de serenidade, uma inquietude em que a pessoa sente uma opressão no peito. Alguns autores fazem essa diferença entre ansiedade e angústia nesse sentido. Alguns dizem, então, de que quando você tem uma ansiedade, que é essa inquietude, essa falta de paz, você senta aqui e não está bem, vai ali e não está bem, tem uma aflição, uma coisa que está perturbando, você não sabe de onde que vem, mas é tudo aqui na cabeça, então isso é ansiedade alta. E quando você tem essa mesma sensação e junto disso tem um aperto no peito, um bolo na garganta, parece que estão colocando um peso no seu tórax, então uma opressão no seu peito, então isso seria, para alguns cientistas, angústia. Na verdade, então, a definição de ansiedade ou de angústia, no sentido de que perturba o ser humano, é o sentimento de desconforto, de inquietude, de agitação mental, o sentimento de vazio, de apreensão. Agora, é muito importante nós entendermos e você pensar de que todo sintoma, seja físico, seja mental, seja espiritual, sintoma físico pode ser uma dor nas costas, sintoma emocional pode ser uma tristeza profunda, sintoma espiritual pode ser falta de fé, de confiança. Qualquer sintoma, ele tem uma denúncia. O sintoma é a manifestação de que tem alguma coisa que está com problema, está com um desarranjo, está com uma desarmonia e que, portanto, precisa de encontrar uma solução. Então, a gente tem que aprender a não ficar assustado com o sintoma, porque começar a olhar o sintoma, por exemplo, uma ansiedade alta. Então, é importante você começar a olhar a ansiedade alta como sendo um sintoma que é amigo. Como assim amigo? Imagina um carro, você está dirigindo o seu carro e aí acende a luz vermelha do painel, alguma luz vermelha, vamos supor a luz da bateria. Essa luz vermelha que acendeu é uma coisa boa ou é uma coisa ruim? As duas coisas, né? É ruim porque, ih, deu problema, vou ter que parar o carro para consertar, vou gastar dinheiro, ai que chato, mas é bom porque avisou para você, olha, está com problema, pare e conserte. Então, por isso que é muito importante que você comece a pensar de que todo sintoma, quando ele vem no seu organismo, quando ele vem na sua mente, ele é um amigo, ele está avisando, ele está te alertando para alguma mudança que é preciso ser efetuada na sua forma de viver. Na sua forma de viver, não sei, vai depender do sintoma, vai depender da característica desse sintoma. Pode ser uma mudança emocional, pode ser uma mudança de conduta, enfim. Então, a gente olha a ansiedade alta como sendo essa luz vermelha que está acendendo e ela pode se manifestar de maneiras diferentes, porque a pessoa pode ter uma ansiedade alta e que se manifesta como, a gente pega o CID, Código Internacional das Doenças, e a gente vê ali que tem um capítulo chamado Transtornos de Ansiedade. Aí, listados ali, você encontra vários diagnósticos. Tem ansiedade generalizada, transtorno do pânico, transtorno obsessivo compulsivo, transtorno fóbico, aí vem a fobia simples, a fobia social, aí vem somatizações. Então, a gente vê que a ansiedade alta, ela aparece de maneiras diferentes nas pessoas. Se a gente olhar cada pessoa, a gente vai ver que tem um perfil de comportamento no qual a ansiedade tem um fator forte e perturbador. Como é isso? Por exemplo, o ansioso fóbico, o que é isso? Fobia é um medo exagerado, né? E a fobia está classificada cientificamente dentro dos transtornos de ansiedade. A pessoa que tem fobia de elevador, por exemplo, ou fobia de não passa em ponte, em viaduto, sente um mal-estar, fica com aquela aflição, boca seca, taquicardia, sensação de que vai sair da realidade. Então, isso é uma ansiedade exagerada que nessa pessoa está sendo canalizada por uma fobia, uma fobia ali que ela está especificando. Eu não posso passar em ponte, às vezes em viaduto ou em túnel, né? Então, a fobia, a pessoa que tem uma ansiedade fóbica, ela tem preocupações exageradas quanto à sobrevivência física. Então, essas pessoas ficam muito ansiosas. Será que vai ter uma bala perdida? Será que vai furar o pneu e vou capotar? Será que vai ter algum tipo de... Será que eu vou infartar? Será que... Então, ela tem esse excesso de ansiedade em relação a viver ou morrer. Já um outro grupo de pessoas com ansiedade alta é o chamado ansioso evitativo, tímido, inibido. Essa pessoa, ela tem medo de situações que ameaçam a segurança do seu eu, do seu self. Então, as pessoas tímidas... Analisa bem, o que é uma pessoa tímida? Uma pessoa que está num grupo ali social, está ali conversando no aniversário, na casa de alguém, na escola e se sente muito inseguro, muito com vergonha, com medo de colocar a sua ideia, e acha que todo mundo vai ficar zombando e essa pessoa... Qual é o problema central dessa pessoa? Que tipo de ansiedade alta está perturbando? Ela não sabe ter estrutura de segurança emocional. Ela tem medo de ser ridicularizada. Ela tem medo de ser falado, transmitido para ela. Você não é nada mesmo. Então, é o medo daquilo que traz algum tipo de ameaça para o seu eu, para a sua identidade. O outro tipo de pessoas com ansiedade alta é o tipo de pessoa que tem uma ansiedade generalizada. O nome já está dizendo. É uma pessoa que tem medo de quase tudo. Tem medo incontrolável sobre questões do mundo, incapacidade de relaxar, medo de familiares sofrerem algo. Então, são essas pessoas que, às vezes eu recebo pacientes assim no consultório e depois do receber e cumprimentar e tal, a gente diz, bom, o que é que eu posso ajudar e qual é o teu sofrimento, o que é que te traz aqui? E algumas pessoas falam assim, ah, doutor, eu venho aqui que eu tenho medo. É, mas como assim medo? É, eu tenho medo de tudo, medo de tudo. E a pessoa descreve um monte de tipo de medo, né? É esse tipo de pessoa. Tem uma ansiedade generalizada, né? E que afeta várias áreas do viver. Bom, a gente, nessa visão que o programa claramente tem da vida humana, do sofrimento humano, das resoluções para os problemas comportamentais e espirituais do ser humano, nós temos essa visão bíblica, nós seguimos esses valores da palavra de Deus, essa visão antropológica bíblica, né? E então nós compreendemos que o ser humano antes, quando foi criado por Deus, a gente chama de antes da queda de Adão e Eva, ali existia então verdadeira normalidade. Não havia nada de ansiedade, nada de depressão. Era o paraíso, né? Era o Éden. Me parece que a palavra Éden significa lugar de delícias. Mas depois houve esse problema espiritual, né? Entrou angústia, entrou pecado, entrou essa alteração da estrutura afetando o ser humano, afetando a natureza. E é nesse lapso da história universal, é nesse período que estamos vivendo agora, já aqui por quase seis mil anos. Então, nesta fase da existência humana, pós-queda, então existem os sofrimentos mentais, nesses níveis de neurose, psicose, e aí realmente existem sofrimentos ligados à ansiedade, depressão e aos transtornos, e pode então ficar num nível leve, moderado ou então severo. E o plano de Deus é que no retorno de Jesus Cristo, em breve, ele fez essa promessa para restaurar todas as coisas, então aí sim, na Nova Jerusalém, vai ser estabelecida a verdadeira normalidade mental, que vai ter então uma liberdade de ansiedade e uma ausência total de sofrimento. Então, a diferença entre a pessoa que tem ansiedade normal e ansiedade alta, é que quando a pessoa tem uma ansiedade muito alta, ela pode travar a sua vida, ela pode perder gradativamente a capacidade de funcionar no seu trabalho, nos seus relacionamentos, porque a ansiedade pode se transformar numa fobia, numa agorafobia e vai limitando essa pessoa. Bom, nós vamos voltar no segundo bloco, falando mais sobre ansiedade, colocando alguns passos para você lidar com ansiedade exagerada. Fique com a gente, a gente volta já. Esse é o segundo bloco do programa Claramente, em que estamos trazendo para você algumas informações sobre ansiedade excessiva. Expliquei que a ansiedade natural é você ter uma expectativa boa de alguma coisa agradável, e isso não é nada de doentio, e mostrei o contraste com a ansiedade alta, que é quando você começa a ter realmente algum tipo de limitação, de preocupação excessiva, de inquietude, de falta de paz, e aí isso vai poder ser manifestado com uma fobia, com uma crise de pânico, com um transtorno obsessivo compulsivo e outros tipos de manifestações. Um rapaz teve uma vida familiar em que a sua mãe era uma pessoa bastante ansiosa. O que é uma pessoa ansiosa? É uma pessoa aflita, uma pessoa inquieta, é uma pessoa que tem dificuldade de ter uma serenidade, é uma pessoa que não consegue pensar muito bem, ela é muito impulsionada pelos medos, às vezes medos exagerados, às vezes medos sem fundamento, mas a pessoa fica naquela aflição. Então, esse rapaz, ele cresceu nesse ambiente com essa mãe que ficava, olha, pega a coisa do chão, olha, não fica mexendo na terra, vai contaminar, olha aí, vai lá ver se eu fechei a porta. Então, a mãe tinha alguns compromissos, por exemplo, estava na hora de ir para o dentista e o menino ia junto com ele, com ela, e então ele já estava prontinho, já estava esperando a mãe e a mãe atrasada, toda desorganizada. Vamos, vamos logo menina, vamos, poxa, vou chegar atrasada lá. Quer dizer, como se a culpa fosse do menino, mas é dela que não tinha esse autodomínio, essa administração. Então, esse menino cresceu num ambiente de uma certa tensão emocional. Por que tensão emocional? Porque essa mãe não conseguia relaxar, ela não conseguia dar dois passos para trás e pensar com ela mesma, puxa, caramba, eu não estou conseguindo colocar o pensamento na frente e esse pensamento me ajudar a lidar com essa emoção. Ela vivia naquele automático de, vamos lá, você tem que fazer isso aqui, já fez dever de casa e cobrando e sempre aflita. Então, era uma mãe realmente nervosa, uma mãe impaciente, uma mãe que quando esse menino, esse rapaz era um menino, era uma criança pequena, essa mãe não conseguia acalmar, mesmo quando era bebê, ela não conseguia acalmar esse menino quando ele chorava. Tem algumas mães que, não sei, parece que não são preparadas para serem mães. Elas, quando a criança tem algum tipo de tosse, ou quando a criança dá um espirro, ou quando a criança dá um tropeção num brinquedo ali, elas ficam apavoradas, ai meu Deus, o que vai acontecer? Ai, será que é a pneumonia? Ai, será que é isso? Fica numa aflição, então, ou pega a criança no colo e sacode, balança. Não consegue, sabe, respirar fundo e pensar, bom, deixa eu ver, machucou o filhinho? Deixa a mamãe ver, né? Então, essa mãe desse rapaz era assim, uma pessoa acelerada, aflita, inquieta, e esse garoto cresceu nesse ambiente, né? Ele já nasceu com um traço de ansiedade. Cientificamente falando, ansiedade existe, ansiedade traço e ansiedade estado. Ansiedade estado é quando você tem uma ansiedade normal, sem nenhuma complicação, e acontece algum evento da vida que a sua ansiedade aumenta e depois que passa aquele evento, ela volta ao seu estado natural. Pode ser uma prova que você vai fazer de vestibular, de Enem, pode ser uma entrevista para um novo emprego, então, temporariamente você fica mais ansioso e depois você volta ao seu natural. Isso é ansiedade estado, é temporária, não tem que tratar não, tem só que você viver a experiência e depois volta à sua normalidade. Mas a pessoa, que é o caso desse rapaz aqui, ele tinha ansiedade traço. O nome já está dizendo, já nasceu uma criança com tendência a ter uma ansiedade alta. E vivendo nesse ambiente, com essa mãe bastante ansiosa, essa mãe que tinha dificuldade de ter autocontrole emocional, piorou tudo, quer dizer, ficou realmente uma situação duplamente promovedora de uma ansiedade desconfortável, que é a mãe com dificuldade de acalmar esse filho, porque ela não conseguia acalmar ela mesma emocionalmente, e esse filho com uma tendência já genética, ou talvez com algumas influências epigenéticas, favorecendo uma ansiedade mais alta do que o normal. É importante a gente pensar de que um evento traumático da vida da pessoa que tem uma ansiedade traço, pode ser mais produtor de sintomas perturbadores do que um evento traumático que acontece numa pessoa que tem uma ansiedade apenas estado. Entenderam o que eu quis dizer? É porque se você já é uma pessoa, como o povo diz, nervosa, uma pessoa que tem dificuldade de lidar com a sua, com o seu equilíbrio emocional, e aí vem um evento traumático e pega você meio que de surpresa, então a repercussão disso pode ser pior do que aquela pessoa que já tem um padrão mais sereno de funcionar. Uma pessoa que consegue ter melhor resiliência, resiliência, tem uma palavra técnica, resiliência, essa capacidade de você viver uma situação traumática, você, claro, vai ter uma série de emoções, mas você não se descontrola, você vai no sofrimento e você volta, porque tem aprendido a ter essa autorregulação emocional. Então, esse rapaz, ele foi precisando, aprendendo no seu tratamento, na sua evolução, na sua melhora, aprender algumas coisas. Ele foi compreendendo que realmente a falta desse aconchego nessa relação com a mãe, essa mãe agitada, e junto com a tendência dele de ser uma pessoa ansiosa também, geneticamente, essa predisposição, foi desenvolvendo uma patologia mais complicada, um transtorno de ansiedade mais complicado. Então, o que é importante para esse rapaz seguir fazendo, ou se você tem uma ansiedade alta, se você tem algum tipo de manifestação da ansiedade, seja pelo canal da crise de pânico, a crise de pânico é um transbordamento da ansiedade. É como a caixa d'água da sua casa que deu problema no ladrão, o que é o ladrão de uma caixa d'água? É quando, por alguma razão, dá um problema na boia e continua entrando água da rua, da prefeitura, e aí vai transbordar. Aí o ladrão é aquele caninho que bota o excesso da água lá para a calha e pronto, vai para o esgoto. Mas quando dá problema ali e não sai água pelo ladrão, vai transbordar, vai molhar sua laje, vai molhar seu telhado. Então, a crise de pânico é isso. A crise de pânico, em resumo, a gente vai falar isso em outro programa, é um transbordamento da ansiedade. A ansiedade chega num ponto tão alto que a pessoa tem aquela sensação de que vai perder o controle ou vai infartar, aí vem taquicardia, sudorese, falta de ar, tremor no corpo, e ela fica naquela aflição toda. Então, se você tem algum sofrimento de ansiedade muito alta, é importante você aprender que tem que tolerar alguma angústia, sim. Tem que pensar, puxa, o que está acontecendo na minha vida que tem gerado essa ansiedade alta, essa angústia, essa coisa ruim que eu tenho sentido aqui por dentro. Ao invés de você fugir disso. Porque tem pessoas que não têm paciência com a sua própria dor. Elas já querem ir no médico, já querem um remédio, já querem ir na farmácia, comprar, botar a pílula na boca, engolir e pronto, entrou no paraíso. Não vou pensar mais em nada. A pílula, o comprimido resolve tudo. Não é assim? Mesmo bons remédios que são redutores de ansiedade, os ansiolíticos, ele tem seu efeito para reduzir a ansiedade? Sim, claro, são ansiolíticos. Mas lembrando aquilo que eu falei de que quando a ansiedade fica alta em você, ela é um sinal de que tem algumas coisas em conflito na sua vida que precisam ser resolvidas. E se você basear a sua busca de resolução apenas na medicação, sem parar para analisar, pensar, quem sabe submeter a um tratamento psicológico, você vai mascarar o problema ficando só com a sua medicação. Então, é importante entender que essa ansiedade alta não vai matar você. Ela não vai ser maior do que a capacidade que Deus dá para você, independentemente se você tem religião ou não, Deus dá para você uma capacidade de suportar algumas dores na vida. Um outro aspecto é você entender que essa ansiedade, ela é o alarme dizendo que você precisa dar uma parada na sua vida e verificar o que está ruim, o que não funciona bem. É igual a luz vermelha do painel do carro que acendeu, você tem que parar e levar no mecânico ou no eletricista, se for um problema elétrico. A luz vermelha mostra a necessidade de conserto. A ansiedade alta mostra que você precisa mudar alguma coisa no seu estilo emocional de viver ou relacional de viver. Outra coisa importante para entender, esse rapaz no caso, é entender que como ele não teve o colo daquela mãe que não sabia dar colo porque era muito nervosa, quem vai ser a mãe dele agora com essa ansiedade toda que ele está tendo? Abaixo de Deus. É ele mesmo. Ele que vai passar agora a ser bom para ele, ao invés de ser nervoso com ele mesmo, como a mãe era. Outro aspecto é ele observar que a mente dele, mesmo quando ele está muito ansioso, muito aflito, mesmo quando você está numa ansiedade alta, tem um lado da mente que funciona bem. É esse lado da mente que funciona bem que você pode pegar e pensar assim, puxa, olha só como é que eu estou com essa ansiedade me perturbando. Mas isso vai passar. Ou seja, a ansiedade alta, ela não toma conta da sua mente toda. Claro, no momento agudo da crise de pânico, você já deixou ela estourar e ela tomou conta. Mas você pode aprender a começar a olhar para isso, olhar para o seu sofrimento e ver, opa, está vindo aquela preocupação excessiva, deixa eu trabalhar com isso. Então é preciso pensar. O controle da ansiedade excessiva, ela vem pelo pensamento, a cognição, o raciocínio. Você sai do palco e olha você, você vai para a plateia e olha você ela no palco. Olha só como é que eu estou com essa ansiedade excessiva. A partir dessa maneira de você raciocinar, assim, olhando sua ansiedade, vendo que sua mente consegue funcionar bem em várias áreas da vida, opa, então eu posso aprender a controlar essa emoção excessiva que acaba estourando numa ansiedade. Então, trate-se bem. Procure ser bom para você. Procure dar colo para você. Procure dar limite para você também. E procure fazer algumas coisas que são carinhosas para você. E aí a sua ansiedade poderá baixar, muito provavelmente, como na história desse rapaz. Claramente fica aqui. Voltaremos em outros programas falando sobre esse assunto. E até lá. Tchau. 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 Tchau.